Capitólio, 8 de janeiro de 2022. Tragédia em Capitólio. Deslizamento de pedras atinge quatro embarcações no Lago de Furnas. Polícia identifica todas as vítimas da tragédia de Capitólio. É algo inédito, que nunca aconteceu anteriormente. Nos últimos 100 anos, nós não sabemos de nenhuma ocorrência dessa. Ele conseguiu salvar todas as pessoas que estavam com ele, só que, infelizmente, ele foi atingido. As buscas hoje estão suspensas até o momento. Eu nunca pensei que eu fosse passar uma situação dessa, coisa de filme. Muito triste, muito triste mesmo. Aquilo ali foi algo que a gente nunca tinha visto. Após longas horas de trabalho das forças de segurança na procura das vítimas, foram identificadas dez pessoas, dentre eles, familiares e amigos próximos que estavam na cidade a passeio. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial e, dentro desse inquérito policial, foi possível a identificação de dez pessoas. Foi um trabalho em conjunto da Polícia Civil e da Polícia Federal. Nós obtivemos isso, uma resposta rápida. E conseguimos também liberar esses corpos para os familiares enlutados. Comoção e solidariedade tomaram conta da população. Ações de bem foram realizadas para homenagear as vítimas e também prestar apoio aos sobreviventes. No dia 13 de janeiro, cerca de 60 lanchas e centenas de marinheiros tomaram conta do Lago de Furnas para prestar homenagem às vítimas. Vestidos de branco, os marinheiros enfeitaram os barcos com flores e balões brancos. As lanchas se perfilaram ao lado da xalana. Nela, a banda da Polícia Militar executou o hino do silêncio. Os organizadores também fizeram orações em memória dos falecidos no acidente. O momento de maior emoção foi durante a soltura dos balões e das flores. Dentro de cada balão biodegradável, foram inseridas sementes de várias espécies de árvores nativas da região. A chuva, que seguia constante nos dias que antecederam a homenagem, cessou, dando espaço para um lindo dia de céu azul. Sobrevivente da queda de Paredão, em Capitólio, está fazendo uma vaquinha para piloto comprar uma nova lancha. E essa mulher, ela falou com exclusividade ao Jornal da Onda. Essa ideia veio, porque assim, logo após o acidente, alguns dias depois, o Guilherme entrou em contato comigo para devolver o dinheiro do passeio. Ele falou, não, vocês não fizeram o passeio, eu vou devolver. Eu falei, de forma alguma. Aí eu perguntei para ele se a lancha tinha seguro. E ele me falou que não, porque ele disse que é inviável fazer o seguro, que é muito caro. Aí a gente não aceitou o dinheiro de volta, né? Porque a gente falou, não, esse dinheiro vai ficar aí para te ajudar de alguma maneira. E aí nós pensamos o que poderia ser feito para poder ajudá-lo. Porque, afinal de contas, ele perdeu a lancha, né? Que é o meio de sobrevivência dele. Aí todo mundo da casa ficou pensando e chegamos à conclusão que a gente poderia fazer essa vaquinha para ajudá-lo de alguma maneira. Quando eu comprei, essas lanchas não eram esse preço, entendeu? E hoje uma nova, na verdade, é 450 mil. E eu ainda pagava a parcela dessa lancha aí. Aí eu falando com a dona Ana, expliquei para ela essas questões aí. E aí ela já colocou de prontidão para poder servir, para poder ajudar, né? Se sensibilizou com tudo. Mas eu falei para elas que não precisavam de preocupar. Para eles se preocuparem primeiro aí com a saúde deles. Porque a vida deles que estavam lá, para mim, era o que eu realmente importava. Isso aí é bens materiais, a gente compra outro, a gente corre atrás. Mas ela diz que quer ajudar mesmo. E que está junto nessa comigo agora até o fim. Logo após o ocorrido, o Ministério Público Federal recomendou que a área dos cânions fosse interditada para trabalho dos geólogos e monitoramento do local. Medida essa que causou grande impacto no setor de turismo, que é a principal fonte econômica da cidade, como explica o prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva. Para a gente mudou muito, né? A curto prazo ali. Nós corremos atrás de estar fazendo o estudo, né? Nós conseguimos aí as universidades para realizar o estudo. Tivemos também aqui uma visita da CPRM, do Governo Federal. E a gente fez um trabalho considerado muito rápido, né? Para que a gente conseguisse ter esse levantamento. Nesse período aí dos 80 dias desse estudo, a gente teve uma procura muito baixa. No decorrer do ano, também, ela foi crescendo gradativamente. A gente percebe que isso ocorreu meio que no Brasil todo, né? Não foi só a questão aqui de Capitólio por conta do acidente. A gente percebeu que por ser um ano político, por conta da guerra na Ucrânia e na Rússia, tudo isso gerou um impacto para essa procura turística. Em março, os estudos técnicos apontaram que o deslocamento da rocha no Lago de Furnas se deu por eventos naturais, não por ação humana. As características físicas da rocha também favoreceram o Ocidente. A gente vem trabalhando aí já mais de 80 dias para ter essa reabertura, para cumprir os requisitos que foram colocados lá, as recomendações. Nosso secretário de Turismo, Eulucas, esteve à frente esses 80 dias acompanhando para fazer o trabalho. E a expectativa é muito grande. Por meio de decreto municipal, a Prefeitura anunciou a liberação parcial das visitas náuticas, estabelecendo novas regras, como a redução no fluxo, obrigação dos condutores a manter as embarcações a uma distância mínima dos paredões, uso de capacete, entre outras. E para recuperar o turismo, que já vinha sendo prejudicado desde o início da pandemia, foi lançado o projeto Reviva Capitólio, Viva o Mar de Minas. Uma ação integrada do governo de Minas, com os empresários locais e os órgãos públicos e de segurança. Aos poucos, a cidade viu o setor se renovar. A união muito forte, o sentimento, o amor por essa causa chamada turismo, sabe? É de emocionar mesmo, foi maravilhoso, sabe? Parabéns a todos nós, todos, todos nós, sem exceções. E a união é o principal fator que faz o crescimento de uma sociedade, de um município, de uma nação, das pessoas. Então, peço a todos, todas as pessoas que participam, que colaborem, que enganjam nessas questões. Porque nós somos passageiros, mas nós temos nossos filhos, nossos netos, nossos netos, várias pessoas que dependem disso. Estão muito satisfeitos e espero que esse movimento só cresça e aumente. Cada dia que passe, mais gente venha com a gente para esse movimento. A gente teve um apoio e um empenho muito grande do nosso secretário de Cultura e Turismo do Estado, Leônidas, a Milena, que é secretária de Junta. Houve um trabalho e um esforço muito grande de estar trazendo, não só para a Capitólio, mas para a região, o Reviva, que foi um projeto do Estado, o Reviva Minas, que foi criado aqui, o Reviva Capitólio, Viva o Mar de Minas, onde a gente fez o lançamento da rede integrada de turismo junto à PM. Então, foram várias ações que fez com que a gente pudesse chegar no dia de hoje e dizer, todo esse trabalho que vem sendo feito, que a gente está à frente na busca da responsabilidade e da segurança turística. Pelo que a gente conhece das cidades turísticas, não só no Brasil, mas no mundo, a necessidade dessa integração público-privada para o desenvolvimento turístico. Porque, na verdade, o serviço de turismo hoje no Brasil e no mundo está nas mãos do privado. O poder público tem ali um papel muito importante em desenvolver a infraestrutura, em desenvolver a cidade, em fazer essas melhorias do público. Mas o desenvolvimento do trabalho, do serviço turístico, está na mão do privado. Cristiano, eu gostaria que você fizesse também um balanço do Reviva Capitólio. O que se deu após esse projeto? De novembro para cá, a gente teve um aumento significativo na procura. Em novembro, no feriado de novembro, a gente teve aproximadamente 70% dos hotéis, pousadas com ocupação. Agora, no final do ano, a gente está com estimativa de 85% a 90% de ocupação, sem contar as casas de aluguéis, Airbnb. Então, graças a Deus, esse final de ano, a gente conseguiu ter uma retomada muito bacana do nosso turismo. com um saldo muito positivo, que foi a integração dos empresários de turismo empenhados em uma única causa, transformar a Capitólio, que a gente gosta de dizer aqui que é a capital do Lago de Furnas, na cidade referência da segurança turística no Brasil. E, Cristiano, há algum planejamento agora para o verão? Porque é uma época do ano que ocorrem muitas chuvas e, consequentemente, o nível dos lagos, dos rios aumentam. E há muitos acidentes, cabeças d'água. Qual é o planejamento agora da gestão para essa época do ano? Legal, João, retomar nesse assunto. Porque, no começo de 2022, a gente teve a incidência de trombas d'água aqui no município. E, juntamente com a cidade de São João Batista do Glória e São José da Barra, Capitólio desenvolveu um projeto de conscientização em relação à tromba d'água, em relação às chuvas. Foi feito um trabalho em todos os atrativos da região, como eu falei, Glória e Barra também, onde a gente desenvolveu o banner, a gente, juntamente com a Defesa Civil Municipal de Capitólio e do Glória, foi feita a visitação dos pontos turísticos, principalmente dos atrativos que são de Cachoeiras, e foi feita essa conscientização e esse trabalho. E ele é contínuo. Todo ano, a Defesa Civil do município faz a visitação nesses atrativos para reforçar a necessidade de ter esse acompanhamento, de ter esse cuidado. E a gente vê, João, por parte do empresário dos atrativos, o investimento que eles fizeram em monitoramento, em ter pessoal para estar ajudando, para estar acompanhando. Hoje, dentro aqui do Capitólio, que a gente vê todos os dias, a gente tem vários atrativos, e a maioria desses atrativos hoje tem esse monitoramento, tem o pessoal que fica lá, que acompanha o turista, ou seja, o turista não vai fazer o ecoturismo sozinho mais, ele tem aquele monitoramento e ele tem aquele acompanhamento. Essa é uma das ações mais importantes para a prevenção de tromba d'água. Então, a gente tem orgulho de destacar, tem orgulho de colocar esse projeto, que foi coordenado pela minha vice-prefeita, que é a coordenadora da Defesa Civil, a Ângela, e é um projeto muito bacana, que a prevenção é que salva vidas. O prefeito nos revelou a continuidade da parceria com empresários e o investimento em uma consultoria especializada em turismo. Houve uma mudança na cultura do nosso empresário. Ele hoje entende e vê a importância de ter essa participação, de ter essa união. A gente tem a felicidade hoje, aqui em Capitólio, de ter um consultor que está vindo de Gramado, que é o Enzo Armes, que foi secretário de Turismo em Gramado, que trabalhou no Ministério do Turismo há um tempo atrás, é hoje um dos diretores do Convention Bureau, lá de Gramado. E ele está aqui prestando essa consultoria através da Associação de Turismo, que é a Ascatur. Nós estivemos em Gramado fazendo uma visita técnica, a gente teve a oportunidade de conversar com ele lá e de fazer esse convite a ele. Ele já conhecia Capitólio de nome, mas nunca tinha tido a oportunidade de estar aqui. Ele fez a visita, gostou muito de Capitólio e abraçou o projeto. E esse projeto, é como eu falei, é através dos empresários, a gente fez o convite a ele, mas são os empresários que estão em contato direto com ele. Ele está desenvolvendo o projeto Arca pela Ascatur, a Associação dos Empresários de Turismo. E a gente tem esse empenho, a gente tem essa participação em massa. Um ano após a fatalidade, muita coisa mudou. E a Rainha dos Lagos já está de braços abertos para receber novamente os turistas. Nós somos um dos destinos mais bonitos do Brasil. E pessoal, Capitólio não tem só os cânions. Está chegando aqui em Capitólio o Parque Tuná, um grande empreendimento que vem para agregar e acrescentar muito mais em nossa região. Nós temos diversos atrativos de ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural, que a gente está resgatando a cultura, resgatando a culinária, resgatando a vivência ali do produtor rural para mostrar para você, turista do Brasil e do mundo. Então, deixo aqui o convite. Se não veio, vem conhecer Capitólio. Venha passar por essa experiência, não só do povo mineiro, desse acolhimento, da nossa culinária, que é sensacional, do nosso pão de queijo, mas venha também para poder conhecer um dos atrativos mais bonitos do Brasil, que se chama Capitólio, a capital do Lago de Furnas. Legenda Adriana Zanotto